Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a rotina do meu bebê reborn à tarde Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem E esse é o meu bebê reborn O nome dele é Miguel Ele tava tirando uma sanequinha, mas ele já acordou E gente, eu que fiz essa caminha Que eu ganhei do meu pai Essa banheirinha que eu pedi pra ele De uma bebê pro meu bebê reborn Eu uso como banho de banho e caminha Daí é só botar um travesseirinho e virar uma caminha E tá bem frio, então eu vou trocar a roupinha Ó, essa roupinha que ele tá usando E eu vou trocar e deu de chupeta Porque eu só uso a chupeta quando ele chora E também quando ele vai dormir Pessoal, eu arrumei as coisas pra trocar ele Mas antes eu vou dar almoço pra ele Porque ele ainda não almoçou Eu vou colocar o babador nele antes Porque eu preciso botar pra ele não se sujar Pronto, eu já coloquei o babador nele E agora eu vou preparar a comidinha dele Aqui é onde eu deixo as coisas Que eu faço pra ele, pessoal E gente, nada que tem aqui é coisa de ser humano Tá? É só brinquedo Eu acho que eu vou fazer Meu Deus Tá, eu acho que eu vou fazer uma papinha E, gente, se vocês querem que eu ensine a fazer papinha de bebê reborn Pode deixar o like e botar nos comentários, ok? Gente, a papinha que eu fiz é de gel de fralda E agora eu vou colocar pra cozinhar Pessoal, lembrando que esse gel de fralda Ele tá vencido, tá bom? Então E eu misturei ele com um pouco de tinta amarela E um algodão que a minha mãe deixou eu usar Ó, eu tô tirando esse potinho Não sei se dá pra ver Agora eu vou dar uma espalhada Na panelinha E eu vou colocar Pra Esquentar no forno Já botei no fogo E agora eu vou colocar para esquentar Botar a tampa, desculpa Agora, quando a papinha deles está ficando pronta Eu vou separar o suquinho que eu vou dar pra ele Eu tenho vitamina de banana Que é o fim de né E esse suquinho aqui Eu acho que eu vou dar esse suquinho aqui Só que eu vou botar na mamadeira A mamadeira dele é essa aqui, pessoal E eu só vou colocar o suquinho dentro Pessoal, eu vou colocar agora o suquinho aqui dentro Prontinho, já botei todo o suquinho que tinha dentro dessa caixinha Agora eu vou fechar a mamadeira E pra isso eu vou precisar das duas mãos Vou dar uma chacoalhadinha E pronto O suquinho dele já tá pronto E gente, eu acho também Que já tá pronta a papinha dele Então vamos tirar do forno Ui, tá quente Deixa eu desligar Porque tá muito obrigado Porque sai por sozinha Ai, pessoal Eu nunca vou ter que deixar aqui em pé É um Um trabalhão Deixa aberto sim Porque esse tem certeza que vai cair tudo Então vamos lá Eu acho que eu vou dar na panelinha É, mesmo Ou é só comprar tudo na panelinha Nossa, tá bem amarelo na câmera Tá bem transparente Aqui, pessoalmente Peguei a colher Gente, tá sim Porque eu botei tinta e água Pra ser remédio um dele Mas é bem pouquinho Agora eu vou pedir pra minha mãe gravar E se ela não puder, não tem problema Porque ela tá trabalhando Pessoal, minha mãe foi Então, agora eu vou dar a papinha que eu fiz pra ele É papinha de banana Porque eu ainda não tô dando comida só E dá pra ele Lembrando que esse gel de fralda aqui Tá vencido Agora, pessoal Eu vou dar o suco Pra quem não sabe, esse é suco de laranja Agora ele tá tomando Pessoal, ele já comeu tudo E também já tomou todo o suquinho Agora eu vou botar pra lavar A panelinha e o... A colherzinha, né? Pessoal, agora eu vou trocar ele Eu vou colocar Essa roupinha aqui Porque ela é mais quentinha Essa roupinha era minha De quando eu era pequena Mas eu também uso nele Eu vou mostrar as roupinhas que eu tenho Essa aqui são as roupas que eu tenho dele A maioria eu ganhei da minha tia E ele veio com isso E esse capuzinho Isso, 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 isso Isso aqui é de boneca Esse roupãozinho aqui Eu ganhei da minha tia Como eu mostrei pra vocês Tem aqui as coisinhas dele E agora eu vou colocar a roupinha Um, dois, três e já Então, pessoal, eu coloquei a roupinha nele E ficou bem quentinha Essa roupinha é um pouco grande E as outras também Mas eu deixo nele Porque eu gosto dele assim E agora eu já também já coloquei A fralda dele nova Ó, como E eu escovo o dente dele Escovo o dente dele Gente, eu botei na água quente Por alguns minutinhos E porque, tipo assim Quando você escova o dente de um bebê Não é esse tipo de escova Mas é o único que eu tinha aqui Que eu podia usar nele Não é minha Porque é minha e bem diferente Então eu vou usar nele Pronto, já tá bom E agora eu vou passar o quinjão Na mãozinha dele Porque ele vive Botando na mão em tudo que é algar É, tipo, ó Ele adora pegar as coisas do chão Principalmente E eu tenho que tá toda hora Higienizando a mão dele E depois eu vou enfeitear O cabelinho dele com vocês Ó, pessoal Eu não vou precisar Eu acho das duas mãos Eu vou ver Depois a roupinha verde Eu acho que eu não vou precisar Botar pra lavar Por causa Que ele só usou de manhã E ele dormiu a manhã inteira Porque essa noite Ele Ele tá doente Como eu falei Eu não sei se eu disse Sobre o remédio dele Se ele tá tomando Um remédio É um branco Também já tomei Esse remédio branco Mas é claro Eu fiz um branco Com tinta branca E Tinta branca E água Pronto Agora eu vou sentar ele E ela vai enchar essa peruca Porque tá todo Muito bagunçado Eu adoro chamar o cabelo dele De peruca Mesmo não sendo uma peruca Foi colocado Fio a fio Ó Sozinho da pessoa Que fez ele Deve ter sofrido Gente Se você estiver escutando Um barulho de chuveira É porque Ela acha que o chuveiro Tá ligado Que a minha mãe Deve estar tomando banho Ou ela tá vendo Se o chuveiro tá funcionando Porque o moço Vem trocar o chuveiro Colocar um chuveiro novo É bem lindo O novo Eu adorei O outro Era bom também Mas é porque Tava tendo um problema De De Botar no quente No frio E as vezes ficava muito quente No frio E as vezes No quente Ficava muito frio Entendeu? Então a gente não sabia regular Daí a minha mãe Veio pedir pro moço Vim aqui em casa Lógico Que ele tava usando máscara Senão a minha mãe Não ia deixar ele entrar E Né Ele trocou o chuveiro Pra minha mãe Foi bem rápido Nunca vi coisa mais rápida Eu ia pensar que ia demorar Dois anos Ia ficar mexendo Se o chuveiro Até A noite Mas não E agora eu vou virar de frente Pra ver como ele ficou Gente Ficou bem bonitinho E Agora eu vou É da mamá E fazer ele dormir Da mamá pra ele Pessoal Tá escuro Porque eu desliguei Agora eu vou dar A mamadeira pra ele E eu vou botar pra agarrar pra vocês De qualquer jeito Ele vai conseguir dormir Ele já acabou Minha tela Ele dormiu Pessoal Agora eu vou Deixar ele aqui no canto Só pra Arrumar a caminha dele Mas isso aqui também É uma cama Então Não tem problema Deixar ele aqui Vamos lá Eu vou colocar um pouquinho Pra baixo Deixa o pitinho dele Colocar Travesseiro Travesseiro Vou botar ele Vou botar ele Vou botar ele Meu pequeno Beijo pessoal Boa noite né Tô louca Obrigado E pessoal Eu sou envergonhada Eu sou envergonhada Eu sou envergonhada Por isso Que eu prefiro gravar vídeo Que assim Que eu não consigo ver vocês Mas vocês conseguem me ver E é isso Um beijão Espero que vocês tenham gostado Muito mesmo desse vídeo E eu adoro 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 E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Fui Miguel Tchau 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 Tchau